Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende desse seu momento. Mas você sabe por que as pessoas às vezes nos machucam e não sentem nenhum tipo de culpa? Porque no fundo, no fundo, no fundo, da arrogância delas, elas acreditam que elas estão certas. E por mais que você tente mudá-las, você vai gastar energia e nada vai acontecer. Quando você se levanta contra o argumento dela, ela acha que você está reforçando o argumento dela. Você precisa se cercar de pessoas que realmente te amam, que não te juntam. E o fato somente de você ser, ser quem é, é suficiente para achar a malha. Pessoas que exaltam o seu melhor. Pessoas que tentam buscar o seu pior ou até inventaram o pior para você. Aproveite que o ciclo se encerrou de um ano e começou outro. Mude Dá tempo Música Toda noite eu, na sua família, toda noite eu, na sua família, toda noite eu, na sua família. Música Música Tô cantando a mão ao lado E o que você sabe o que está Porque vai ser volta Sempre te beijam e olhem E no seu mesmo O atalho sempre te acham do meu E esse baileiro Andam do lado e do outro Mas acabam no mesmo lugar O lugar que a gente se conhece E o que você sabe o que está ali E o que você sabe o que está ali E o que você sabe o que está ali E eu preciso te avisar E o que você sabe o que está ali Toda noite eu Toda noite eu